Oi, meninas! Tudo bom? Eu sou a Karine Otto, esse é o nosso canal Fábrica de Artesanato e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e dar alguns exemplos e alguns truques de deixar o seu laço perfeito, tá? Mas antes de ir pro conteúdo do vídeo, eu já peço seu like, seu joinha e dizer pra vocês que eu tenho três produtos que ensinam a fazer laços, que ensinam a fazer flores, que ensinam a ganhar dinheiro através de artesanato. Eu vou deixar os links aqui no box de informação na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que um laço precisa pra ser perfeito, meninas. Vejam só, esse laço aqui é um laço que é simples, tá? Eu ensinei ele aqui no canal, eu acho ele muito lindo e tem alguns parâmetros pro laço ser perfeito. Primeiro de tudo, o que conta, pra mim, o que mais conta é a qualidade da fita. Não adianta nada você fazer um laço simétrico, medir ele todinho, fazer um acabamento lindo se a fita for ruim. Então, quando a fita é ruim, nenhum laço fica bonito, tá? Eu gravei um vídeo aqui no canal, se tá aqui disponível, falando sobre tipos diferentes de fita. Essa fita aqui, que eu estou usando nesse laço, chama fita sanding. E acontece que no Brasil estão com algum problema pra receber essa fita, ela está em falta, porque houve uma grande demanda, tá sendo, tá ficando bloqueado lá na alfândega. Eu não sei explicar direito, mas a revendedora que passa essas fitas pra mim, ela disse que está em falta. Mas essa fita sanding, ela não tem, ela não tem defeito, tá? Ela tem brilho, ela tem caimento, ela é encorpada. Então, qualquer laço que você vai fazer com ela, vai ficar bonito. Em tese, tá? Então, gente, esse é o primeiro ponto do laço perfeito. Primeiro ponto do laço perfeito é a qualidade da sua fita. Existem fitas de cetins que são de altíssima qualidade, mas eu, particularmente, gosto mais do resultado da fita de gurgurão. Mas também existem algumas ressalvas na fita de gurgurão. No Brasil, eu tenho algumas fitas de gurgurão que eu comprei, que não são boas, que são secas demais, que são grossas demais. E aí, vem o segundo ponto pra mim, que é muito importante pra deixar o seu laço perfeito, que é o meio do laço. Então, se a sua fita é de cetim, o meio do laço vai ficar bem pequenininho, que eu acho que é o que fica mais bonito, é esse meiozinho bem apertadinho. Se a sua fita é de gurgurão, mas é de um gurgurão que não é tão bom, é um de um gurgurão muito grosso, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que o gurgurão vai ficar bem armado, o laço vai ficar bem armado por muito tempo, não vai precisar de spray, porém, o meio do laço, o miolo do laço, vai ficar muito grosso, e aí, eu não acho que fica bonito, eu acho que perde a delicadeza. Então, esse é o segundo ponto pra mim. O primeiro ponto é a fita, o segundo ponto é o meio do laço. Pra mim, quanto mais fininho o meio do laço, mais bonito e mais delicado. Então, na hora de você escolher uma fita, esses dois passos, esses dois truques, pra fazer o seu laço perfeito, o que vai acontecer? Vão estar interligados. Por quê? Se a fita for de boa qualidade, ela vai ter tanto caimento, brilho, e vai ter uma armação bonita, mas ela não vai ser grossa, sabe? Ela não vai ser grosseira. Então, se você tiver uma fita perfeita, que pra mim é a fita acende, é a fita perfeita, você vai ter esses dois primeiros pontos de um laço perfeito, que é o brilho, né? O encorpado do laço, e o miolo perfeito. O miolo fino, que é o miolo delicado, pra mim, isso é imprescindível. Outra coisa muito importante na hora de você fazer o seu laço, agora eu vou mostrar na prática pra vocês, é você queimar as pontinhas, né? Então, vamos pegar aqui, ó, peguei essa fita, essa é a fita sending lilás, a gente corta, né? Vou mostrar aqui. Se você queimar essa fita desse jeito que ele tá aqui, ó, meio tortinho, ó, o que que vai acontecer? Vai ficar torto, tá vendo? Então, vamos cortar reto aqui, e pra cortar reto precisa de quê? De uma tesoura amolada. Esse não é o meu caso, porque aqui nos Estados Unidos é muito difícil achar esse tipo de serviço. Mas, ó, tentei cortar o mais retinho possível. Outro segredo pro laço perfeito. Cortei retinho, vou queimar com a vela pra não ficar desfiando. Ou com a vela ou com o isqueiro. O que que eu vou fazer, Karine? Eu vou queimar com essa parte amarela, eu vou queimar aqui pra vocês verem, ó. O que que acontece, ó? Fica escuro e a sua fita, ela vai acabar ficando, assim, enrugada, e a gente não quer isso. Então, vou cortar aqui de novo e vou mostrar o jeito perfeito de queimar a pontinha da sua fita pra ela ficar, pra fazer com que o seu laço fique perfeito. Então, percebam, esse é o terceiro ponto e é uma junção de coisas pra que o seu laço fique perfeito. Então, quando você pega a vela ou o isqueiro, ela tem... Eu consigo identificar aqui três cores, né? Na verdade, três cores não. Eu consigo identificar o amarelo, eu consigo identificar um cinza no meio e um azul meio transparente embaixo. O lugar certo pra você queimar a sua fita é na parte transparente, porque é a parte que não é tão quente. Não sei se vocês, quando criança, passavam o dedo assim, ó. Eu brincava muito disso quando eu era criança, minha mãe acendia a vela e eu ficava, Nossa, olha, é uma mágica, eu não queimo meu dedo. E eu passava o dedo aí. Por quê? Não é uma temperatura tão alta a ponto de derreter, de queimar, mas vai selar a sua fita. Então, eu vou passar rapidamente com a mão firme e de preferência, você apoia a mão na mesa. Apoia a sua mão na mesa, tá? Se for uma vela firme assim, ó, é mais fácil ainda. Mas a vela tem um problema que solta fumaça, às vezes, se não for uma vela de qualidade. Por isso que eu prefiro o isqueiro, tá? Então, se você não tá usando a vela, você firma a sua mão na mesa, liga a vela, a vela não, liga o isqueiro e passa rapidamente, ó. Passei duas vezes, ó o que que acontece? Fica irregular. Então, vou cortar de novo aqui pra vocês e vou passar do jeito certo e se atentem aos detalhes, ó. Tá bem retinho aqui, apoiei minha mão na mesa, você pode tanto passar com a mão esquerda ou você pode correr com a mão direita com a vela, ó. Vou passar com a mão esquerda. Tá vendo, ó? Ficou retinho, perfeitinho e não vai desfiar. Tá todo seladinho, porque eu passei na parte transparente da vela, passei com firmeza e passei rápido. Então, isso faz toda a diferença. Outra coisa, eu vou cortar aqui um pedaço de fita só pra gente fazer um laço simples. ó, vou fazer um lacinho pequenininho aqui. Outra coisa que vai deixar o seu laço perfeito é marcar o meio do teu laço. Então, ó, mas se eu passar a unha aqui, às vezes fica puxa fio, alguma coisa assim. Pois é, esse é o quarto ponto que eu queria, que eu quero, quarto e quinto, né? O quarto ponto é sempre marcar o meio do laço, tá? O quinto ponto é não passar a unha. Quando eu aprendi a fazer laço, eu passava a unha e muitas vezes puxava fio e ficava com a fita irregular. Então, a gente não quer isso, a gente quer o laço perfeito. Então, eu dobro, igualo as pontinhas aqui, venho com o meu isqueiro de novo e passo aqui na parte transparente e seguro. Nisso que eu seguro, ó, o que que acontece? Eu marco o meio do meu laço, tá vendo? E as pessoas têm dificuldade, querem fazer o passo a passo e ficam tão ansiosas que não se atentam a esses detalhes. Aí, quando vem a própria peça, quando vem o laço, nossa, ficou muito diferente do da professora. Por quê? Porque tava muito ansiosa pra fazer e aí acabam não percebendo essas coisas, tá? Então, vamos lá. Quarto passo, quarto fator muito importante pra deixar o seu laço perfeito, dobrar o meio da fita pra que o laço fique centralizado. Quinto passo, passar, não passar o dedo aqui, quinto truque, né? Não passar a unha aqui e sim passar o fogo e segurar com o dedo. Não é só passar o fogo, é passar o fogo e segurar, porque isso vai marcar o meio do laço. E aí, na hora de dobrar, tá? Sempre passando, ó, tá vendo? Uma pontinha mais pra lá, uma pontinha mais pra cá. Eu acho que eu já falei tanto isso pra vocês que vocês já devem estar careca de ouvir. Vou pegar uma agulha e linha aqui pra poder mostrar pra vocês o sexto truque que faz com que o seu laço fique perfeito. E isso é bem legal, tá, gente? Eu acho que eu economizei demais na minha fita Sandy, que tá acabando. Cortei um pedaço muito pequeno, mas vamos lá. O sexto truque é entrar e sair do seu, da sua fita do mesmo lado. Como assim, carinho? Se você for usar a fita de 38mm e você quer entrar e sair seis vezes com a agulha da sua fita, se você começa por cima, você tem que sair com a agulha por cima. Então, se você começar aqui a seis vezes, um, dois, três, quatro, seis e sair aqui por baixo, ó, tipo, comecei por cima e saí por baixo, o que que vai acontecer? Essa pontinha aqui, ó, vai ficar virada pra cima e essa pontinha vai ficar virada pra baixo. E aí, o seu laço vai ficar como se fosse uma onda e não, ele não vai ficar emborcadinho assim pra baixo. Isso faz uma diferença muito grande, tá, meninas? Eu nem vou dobrar esse laço só pra mostrar pra vocês esse detalhe. Então, independente se você for entrar seis vezes, oito vezes, três vezes, quatro vezes, o importante é que você, se começar por cima, você vai, ó, mostrar aqui pra vocês, ó. Se começar por cima, ó, comecei por cima. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes, ó, quatro vezes e na quarta vez eu tô saindo por cima. Então, o que que vai acontecer? O meu laço vai ficar com a voltinha certinha aqui no meio, ó, tá vendo? Ela vai ficar com os morrinhos certinhos. Outra coisa muito importante que é baseado nesse truque é o seguinte, vou entrar por cima, ó, vou entrar seis vezes, ó. Um, dois, né, três, quatro, cinco, seis. Ó, prestem atenção. O espaçamento entre uma parte e outra da agulha tá bem parecido, tá? Isso com o tempo você vai pegar de olho e vai conseguir. No começo ficavam uns maiores, outros menores, é normal, não tem problema. Mas, quanto mais igualadinho esses espaços forem, mais bonito o teu laço vai ficar, mais bonito os morrinhos vão ficar. E aí, entra o sétimo truque. Eu tenho feito ultimamente a seguinte, é, coisa. E aí, eu peguei a agulha errada. Mas, quando vocês forem comprar uma agulha ou se vocês já tiverem, compre a agulha um pouquinho maior. Porque, ao invés de você puxar aqui direto, vou até dar o nozinho aqui na ponta da linha pra não perder, pra mostrar pra vocês. Se vocês puxarem aqui direto a agulha, vai ficar bonito? Vai, mas vocês vão ter que ficar ajeitando o laço. Então, o que que eu quero ensinar pra vocês? Um truque. Façam assim, ó. Já segura o laço na agulha. Tá vendo? Já segura o laço na agulha. Já segura aqui na agulha. Ele já vai dar o formatinho do laço. Aqui, você só vai puxar. E segurando, fica muito mais fácil pra você enrolar. Ó. E aí, eu dou três enroladas aqui e faço o meu acabamento por baixo. E ainda sobre esse truque, eu vou mostrar pra vocês a diferença de começar por cima e de começar por baixo. Presta atenção. Olha só. Deixa eu só dar o meu arremate aqui. E aí, eu vou só ensinar pra vocês um arremate que eu tenho feito e tenho gostado mais, ó. Eu enfio tanto na... Um pedacinho da fita, tá? E pego a linha. Então, eu puxo. Fica essa rodinha aqui, ó. Eu enfio uma, duas, e puxo. e isso daqui não vai soltar nunca, tá? Não vai... Não vai permitir com que solte o laço. Então, ainda sobre o sexto truque, tá? O sexto truque na hora de fazer o arremate do teu laço. Se eu começar por cima, ó, percebam, comecei por cima, o emborcadinho do laço ficou pra baixo, tá? Ficou... Ele vai ficar mais rente à cabecinha da criança. Então, vamos supor que aqui é a cabecinha da criança. Então, vai ficar assim. Se eu quero o meu lacinho viradinho pra cima, ó, eu vou começar a colocar a agulha de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Então, eu vou repetir. Se eu quero o emborcadinho viradinho, o lacinho viradinho na cabeça da criança, eu vou enfiar a agulha de cima pra baixo. Se eu quero o emborcadinho com a cabeça da criança, isso aqui destacando mais na cabeça da criança, não seguindo o movimento e não seguindo o formato da cabeça da criança, eu vou enfiar a agulha de baixo pra cima. Então, ele vai ficar emborcadinho pra cima, tá? Então, esse é o sexto truque pra fazer o laço perfeito. Outra coisa é você parar, pra mim o sétimo truque é fundamental, é parar, olhar pro laço, tá torto, tá estranho, peraí, vou fazer o seguinte, vou colocar o dedo aqui, vou puxar pra cá, vou puxar pra lá, vou ajeitar aqui, vou ajeitar lá, é parar pra olhar pro seu laço, tá? parar pra ver se tá torto, se tá muito puxando pra um lado, puxando pro outro. Percebam, que aqui no meiozinho, ó, ficou bem certinho três ondinhas. Se eu quisesse três ondinhas, eu tinha entrado quatro vezes aqui nesse laço, tá? Então, esse é o sexto truque, na hora de colocar a agulha, de passar a agulha pelo seu laço, pra mim, isso faz com que o laço fique perfeito se você coloca o espaçamento certo se você começa por cima e termina por cima. Quando você faz aquele truque já de segurar aqui, ó, percebam que ele fica já certinho, viradinho aqui pra baixo. Às vezes, quando você puxa na linha, ele fica meio irregular, mas aí, você parando pra olhar, né, você percebendo o seu laço, o que tá errado, o que tá certo no seu laço, você ajeita aqui, na hora de dar o seu acabamento, tá? Vou mostrar outro exemplo aqui pra vocês. Ó, eu fiz esse laço aqui, olha o que que aconteceu. Não gostei muito dessa ponta como ficou, tá vendo que ficou meio grosseiro e essa aqui ficou torta, ó. Às vezes, quando a gente faz com pressa, isso acontece. E aí, ó, eu ensinei a vocês a cortar reto, né? Pois é, quando você vai cortar na diagonal dessa maneira, é importante você ou junta as duas pontas do laço e corta de uma vez, ou você pratica até fazer com que essa ponta fique igual a outra. Mas não vai praticar no seu laço pronto, não, que você vai, pode ser que você vá cortando, 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 até ficar curto demais a pontinha do seu laço, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Igualei aqui, deixei retinho e passei a vela ou passei o isqueiro aqui de forma rápida, mas não, ó, tá vendo que ainda que eu puxei aqui deu uma desfiadinha. Mas isso, gente, é uma questão de prática, é uma questão de vocês estarem sempre tendo cuidado com esses detalhes do seu laço. Pra mim, esses são os sete pontos fundamentais do seu laço perfeito. Outra coisa, quando você compra um laço ou quando você pega um laço, o que você olha? Você olha ele por cima e ele tá lindo, maravilhoso. Aí você vira o teu laço, o que que tá acontecendo? Esse aqui, por exemplo, não tá bonito, tá? Não tá legal. Por quê? O que que tá faltando aqui? Tá faltando a tiara, Tá faltando o bico de pato, por exemplo, quero colocar aqui no bico de pato. Eu poderia colar aqui direto nesse bico de pato, mas olha o que que pode acontecer. Ficar aparecendo essas laterais brancas, e isso a gente não quer. Então, o ideal é na hora de colocar o seu laço no bico de pato, é você deixar ele só com a linha aqui. Então, deixei só a linha aqui e fazer o acabamento com a fita só depois que você resolver onde você vai pregar. Então, eu vou pregar na tiara e aí eu vou passar aqui dentro da tiara. É claro que esse laço é desproporcional pra esse tamanho de bico de pato aqui, mas olha, por exemplo, vou pegar esse laço e vou colocar aqui nessa tiara. e aí eu deixo meus laços, geralmente, gente, os meus laços eles ficam na linha e aí só depois que eu decido aonde eu vou colocar é que eu passo cola quente nele, prego ele primeiro aonde eu quero pregar ou na chuchinha ou na tiara ou no bico de pato e depois eu venho com o acabamento. E o acabamento eu sempre começo de baixo enrolando pra cima passando duas vezes e aí depois que eu termino inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso ensinando a colocar no bico de pato e depois que você termina que você passa faz a volta do teu laço você pode pregar uma fita assim na horizontal pra que dê o acabamento ainda mais bonito então pra mim esse é o último truque assim que pode deixar o seu laço perfeito. o acabamento percebam olha só esse laço aqui ele tá todo bem medidinho ele tá todo certinho o miolinho tá fininho o acabamento dele ó tá bem bonitinho aqui você não pode deixar fiapo de cola quente então vários fatores fazem com que o seu laço fique perfeito e os principais foram esses que eu falei aqui pra vocês então recapitulando a fita vai contar muito pra que o seu laço fique perfeito o miolo vai contar muito pra que o seu laço fique perfeito quanto mais fininho quanto mais delicado o miolo melhor marcar o centro da fita vai fazer com que o seu laço fique perfeito entrar com a agulha né sempre por cima e sair por cima ou entrar por baixo e sair por baixo vai fazer com que o seu laço fique perfeito dá uma olhada dá uma olhada no seu laço pra ver se ele tá simétrico então se não tiver simétrico coloca o dedo puxa entendeu vai analisando o seu laço pra que ele fique bem bonito e todos esses fatores né na hora de pregar na hora de fazer o acabamento aqui atrás todos esses fatores contribuem muito pra que o seu laço tenha uma boa visibilidade pelas suas clientes que você se destaque mediante a concorrência e principalmente pra que você seja um exemplo de uma pessoa que é cuidadosa com o seu artesanato né algumas pessoas tem dificuldade de vender o seu artesanato porque não percebem alguns defeitos que as suas peças tem então parem percebam entendam o que você tem feito de errado o que você tem feito que pode melhorar um pouco mais caprichar um pouquinho mais isso vai fazer com que não só o seu laço mas com que o seu artesanato seja perfeito tá bom meninas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de se fazer bem completo pra gente conversar bastante sobre esse assunto e a partir de agora vamos combinar que o seu laço vai ser perfeito e vai se diferenciar muito do da concorrência um beijo até o próximo vídeo tchau